Este homem, meus amados, este homem não dependia de ninguém, ele era um homem independente, fazia o que dava na sua cabeça Mas naquele dia, Deus mostrou pra ele que ele não estava livre no mundo, havia rédeas grudadas a ele Naquele dia Deus mostrou, rapaz, tu precisa reconhecer que sem mim o homem não consegue fazer nem o básico E a Bíblia Sagrada diz que este homem disse, olha por mim profeta, olha por mim E naquele momento o profeta intercede por ele e o seu braço volta a se movimentar normalmente, normalmente Eu quero nesta manhã profetizar sobre a vida de pessoas que vieram a esta reunião e é duro o que eu vou falar Existem pessoas nesta casa que não estão vendo realizar o básico na sua vida Existem alguns entraves que dizem respeito a você Existem algumas coisas travadas na sua vida E nesta manhã Deus te trouxe aqui pra falar com você e pra te dizer Que você não vai conseguir fazer certas coisas Se você não aprender a falar pra Deus Senhor, eu preciso da tua ajuda e do teu socorro Nesta manhã é manhã de você, meu irmão Reconhecer que existe um Deus que te trouxe pra este lugar Que está dominando a sua vida e você vai ver coisas novas acontecendo Você vai ver coisas fáceis que você não conseguia fazer Começando a acontecer da parte do Senhor Porque Deus quer falar contigo e te dizer Você não está aqui jogado, lançado, solto não Tem um projeto de Deus que envolve a sua vida E você precisa se envolver com isso que Deus determinou pra você Louvado seja o nome do Senhor Chega, meu irmão, de ter medo do amanhã Chega de ter medo de consequências do que poderá acontecer amanhã Já está na hora de você aprender a confiar no Senhor E sem que ela permita Nada de mal acontecerá na sua vida Porque Deus ainda continua no controle de todas as coisas Aleluia Glória a Deus Meus amados, a mensagem deste homem é a seguinte A mensagem deste homem Nascerá na casa de Israel Nascerá um homem que se chamará Josias Quando este homem agora entrega esta mensagem O rei diz pra ele Vamos à minha casa Eu tenho um presente pra te dar Eu tenho algo pra te entregar E esse profeta diz Não, eu não posso na tua casa Eu tenho uma mensagem De Deus pra mim